É muito forte. Não é pouco forte. É muito forte. Não caiu do céu. Eu digo pra vocês que pra gente... Isso aqui é o que a gente chama de uma bomba, né? Isso aqui é quando você faz o vídeo, você coloca bomba. Porque, cara, isso é uma bomba. Nunca na história vocês viram os Estados Unidos, deputados nos Estados Unidos começarem uma lei, citando o ditador do Brasil e dizendo que se eles rasgarem o direito do americano, eles perderão a chance, a oportunidade de entrar nos Estados Unidos. E se tiver nos Estados Unidos, será deportado. O documento que eles enviaram hoje, o comunicado à imprensa, tá aqui, ó. Diz assim, hoje, a presidente do subcomitê do hemisfério ocidental, Maria Ouvira Salazar, e o deputado Daryl Issa, apresentaram uma proposta de lei para tornar inadmissíveis nos Estados Unidos os funcionários estrangeiros que violarem os direitos da primeira emenda dos americanos. Diz o seguinte. Pessoal, ele está traduzindo agora essa proposta de lei, tá? Ele está traduzindo a ideia da proposta. Então, presta atenção. Eu tenho ela aqui também, como vocês podem ver. Ela está aqui, ó. Eu tenho a proposta. Ela está aqui. A gente pode entender o que está dizendo aqui. E ele está traduzindo essa proposta, tá bom? É lá no site da Salazar, tá? Então, estamos aí também. Então, vamos olhar o que ele está falando para traduzir essa proposta, porque ela é muito interessante. Espera aí. Vamos lá. Seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, não estou inventando aqui, não. Isso está escrito aqui no press release, no documento de imprensa dele. Diz assim. O ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre Moraes, está na vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, como o Elon Musk decretou a presidente Salazar. A liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras. Os promotores da censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Vejam bem. O que uma deputada está dizendo aqui, e eu quero dizer para você que vem novidades a esse respeito, é que ela está dizendo o seguinte. Alexandre de Moraes, você não é bem-vindo na terra dos livres. Você não é bem-vindo nos Estados Unidos e na América. Então, ela diz, a lei, nenhum censor em nossas costas, o No Censure in Our Shorts Act, especifica que funcionários de governos estrangeiros que agirem contra cidadãos americanos enquanto estiverem nos Estados Unidos, de forma que violaria os seus direitos da primeira emenda se ocorresse nesse país, podem ter a sua entrada negada nos Estados Unidos ou serem deportados e enviados de volta para casa, caso eles estejam aqui. O projeto de lei altera especificamente a lei de migração e nacionalidade para considerar inadmissível e sujeito à deportação dos Estados Unidos qualquer funcionário estrangeiro que viole os direitos da primeira emenda dos americanos em solo americano. A presidente Salazar defendeu a causa da liberdade de expressão no Brasil em uma recente audiência comigo lá como testemunha que detalhou a repressão do governo brasileiro contra usuários do ex que discordam deles politicamente. Ai, Paulo, você passou vergonha, o que aconteceu daquela audiência? Está aí o que está acontecendo daquela audiência. É que as pessoas são realmente... Eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho ele falando quem sabe tem que ter paciência e compreensão com quem não sabe. Então, as pessoas que não sabem do que estão falando eu tenho que ter paciência e compreensão porque elas não entendem o rumo das coisas. E às vezes parece arrogância não sei o que mas não, tudo que eu estou dizendo que eu ia fazer eu estou fazendo. Não tem arrogância. Isso não é por mérito meu, não. Todo mérito, todo agora é de Deus que permite que isso seja feito. Eu tenho a honra de ser o instrumento da justiça, da verdade, do bem. da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que fazer o certo que restaurar, trabalhar para restaurar a liberdade de expressão do nosso povo oprimido é fazer a vontade de Deus. Diz aqui todos estamos... Ela disse falas da Maria Salazar aspas todos estamos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ah! Todos estamos cientes. Pô, chegamos ao ponto onde todos estamos cientes. Não tínhamos um ponto onde todos estavam cientes. Então, não no STF que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X, uma empresa americana de capital fechado. Mas os direitos de liberdade de expressão... Só que é importante, pessoal. Ela coloca, e só para explicar para vocês mais uma vez, ela que criou o projeto de lei, ela mostra o projeto de lei e dentro do projeto de lei, ela explicando o projeto de lei, ela usa o Alexandre de Moraes como um exemplo. Não é que o Alexandre de Moraes esteja dentro da lei, mas ele está sendo usado como a lei. Ele está sendo usado como exemplo pelo qual a lei está sendo criada. A lei está sendo criada e, em vez de mostrar Maduro, em vez de mostrar Putin, em vez de mostrar Ortega, não. Eles estão usando o exemplo do Alexandre de Moraes para criar uma lei contra a ditadura. E como ali foi bem explicado, a lei é bem simples, e a gente vai continuar vendo aqui o Paulo Figueiredo falando, a gente vai botar junto aqui os nossos pedaços. A lei é bem simples. Se você barra um cidadão americano, se você tira o direito do cidadão americano, então você também vai perder o seu direito. É mais ou menos isso. Tá bom? É mais ou menos isso. Então, ela fala explicitamente, e aqui, ela fala que todos agora sabem que o Alexandre de Moraes é um ditador. E aí, a importância pela qual você venha se importar com a eleição americana, para que, com a eleição americana, a gente consiga entender e torcer para o Trump ganhar. O Trump ganhando essas eleições, nós teremos mais força ainda contra o ditador. Lembrando a você que o Elon Musk vai estar ou será um dos braços direitos do Trump. E certamente o Elon Musk não vai esquecer o que o ditador fez com ele e suas empresas. Lembrando que o Elon Musk também é um cidadão americano. Tá? Vamos lá. A questão dos americanos também estão sob ataque em todo o mundo e em muitas nações que poderíamos não esperar, disse o deputado Issa. Com a lei e nenhum censor em nossas costas, os funcionários de governos estrangeiros serão notificados, ou melhor, recebem um recado. Neguem aos nossos cidadãos seus direitos da primeira emenda e este país negará sua entrada na América ou lhes mostrará a porta de saída. É muito forte. Não é pouco forte. É muito forte. Não caiu do céu. Eu digo pra vocês que pra gente isso aqui é o que a gente chama de uma bomba, né? Isso aqui é quando você faz o vídeo e você coloca bomba. Porque, cara, isso é uma bomba. Nunca na história vocês viram os Estados Unidos, deputados nos Estados Unidos começarem uma lei citando o ditador do Brasil e dizendo que se eles rasgarem o direito do americano, eles perderão a chance, a oportunidade de entrar nos Estados Unidos. E se tiver nos Estados Unidos será deportado. O que está dizendo é o seguinte, o Alexandre de Moraes, essa lei quer fazer o seguinte, Alexandre de Moraes perde o direito de entrar nos Estados Unidos e seus capangas amigos, seus amigos e os capangas, os jagunços dele, todos perdem o direito de entrar nos Estados Unidos e se tiver nos Estados Unidos será deportado dos Estados Unidos. Imagina a pressão que começa a cair sobre o ditador nesse momento. Continuando. Volto a dizer, esse não vai ser o único texto, não é o único projeto, mas para a gente chegar a esse concreto que eu vou colocar aqui para vocês, para a gente chegar a aqui o projeto oficial. Esse documento é o documento oficial da Casa dos Representantes. Está aqui o texto Lei para tornar o que diz o texto aqui Lei para tornar inadmissível e deportável qualquer funcionário do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso americano. Eu vou ler o texto e vou explicar mais ou menos para vocês do que ele se trata. Mas tem um componente aqui importante da lei americana. Primeiro, que existe uma lei de imigração e nacionalidade, o tal do INA Act. É a lei que regula toda a parte migratória nos Estados Unidos. É um calhamaço desse tamanho que diz quem pode ter visto, quem não pode ter visto. Não é Bangu, né? É tudo organizadinho. E diz também quem não pode ser admissível para entrar dentro dos Estados Unidos. E tem dois componentes dentro da lei de INA. Uma questão é a inadmissibilidade. A segunda questão é a deportabilidade. Inadmissibilidade diz que você não é admissível para entrar nos Estados Unidos. E o seguinte, basicamente, diz que existe uma série de condições que se você violar, se você for mesmo de uma organização terrorista, por exemplo, você é inadmissível. Não importa o que você faça, você não pode ser admitido, ou seja, receber, você não pode entrar dentro dos Estados Unidos. E, portanto, você não recebe visto e, portanto, seu visto é cancelado. O segundo componente tem a ver com a deportabilidade. Diz o seguinte, se você já está em solo americano, se você entrou de alguma forma no território americano e você, em algum momento, violou uma dessas condições, você passa a poder ser passível de procedimentos de remoção. Deportabilidade, você passa a poder ser reportado, deportado. e é muito difícil explicar isso para a imprensa brasileira, mas eu estou tentando explicar de forma bastante simples. Então, o que diz a lei? Essa lei pode ser citada como lei nenhum censor em nossas costas. Seção 2, inadmissibilidade, deportabilidade relacionadas à censura de discurso. E, inadmissibilidade, a seção 212 da lei de imigração e nacionalidade é alterada, adicionando-se ao final o seguinte, parágrafo J, outra, censura, qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de um governo estrangeiro, foi responsável por ou executou diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos que, se cometido por um funcionário do governo dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, violaria a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, é inadmissível. E aí, entra na questão da deportabilidade, que é outro capítulo da lei, a partir da deportabilidade, que, basicamente, se diz que um estrangeiro que faça a mesma coisa pode ser deportado. Então, fica inadmissível, não pode entrar, e se estiver aqui é deportado. Ah, Paulo, mas eu não entendi o texto da lei. E eu vou explicar para você. O objetivo principal é criar mecanismo para impedir a entrada ou permitir a deportação de funcionários de governo estrangeiro que tenham sido responsáveis por atos de censura contra cidadãos americanos em solos americanos. O que significa isso? Significa o seguinte, nos Estados Unidos existe a primeira emenda da Constituição americana. A primeira emenda dá uma série de poderes, de direitos, deixa eu dizer melhor, a primeira emenda protege uma série de direitos que todos nós temos nos dados pelo Criador. o que diz? Diz o seguinte, nós temos liberdade de expressão, de opiniões, nós temos liberdade de imprensa, nós temos liberdade de reunião, manifestação, etc, etc, nós temos liberdade religiosa, essas liberdades são as protegidas pela primeira emenda. Nos Estados Unidos é proibido que o governo viole esses direitos. Então não existe o que a Alexandre faz no Brasil nos Estados Unidos. A Alexandre não pega jornalista e tira perfil, não existe um ministro nem juiz pegando um jornalista e derrubando o perfil dele. Isso é absolutamente proibido aqui. Então o que diz a lei? Ela diz o seguinte, o que é proibido aqui passa a ser proibido fora daqui contra cidadãos americanos em solo americano. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, ou residentes, que normalmente estão debaixo da mesma lei, como o meu caso Constantino. A gente trabalha aqui nos Estados Unidos. a gente está aqui nos Estados Unidos. Seja cidadão ou residente, no caso, tanto faz. No caso da lei específica para cidadão. Então vou pegar o exemplo do Constantino. Constantino é cidadão americano, está aqui nos Estados Unidos. Existe uma ordem de remoção do perfil dele das redes sociais. Essa ordem flagrantemente se encaixa nessa lei. É um cidadão americano que está dentro dos Estados Unidos fazendo o seu trabalho e tem um agente de um governo estrangeiro violando os direitos da primeira emenda do Constantino ou do Paulo Figueiredo ou de qualquer outro que seja residente a um cidadão americano. No caso, especificamente, cidadão. Normalmente, as leis para cidadão também acompanham residentes. Os únicos casos que isso não vale são votação, trabalho de júri e ser eleito para cargo público. mas não importa. No caso, a violação é absolutamente flagrante. Então, hoje, o Alexandre de Moraes está violando essa lei. Não só o Alexandre de Moraes, mas como os atos do Supremo Tribunal Federal são validados pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, estes atos também são cometidos pelos outros ministros. Então, a violação acontece por todos os outros ministros. E mais, procuradores e subprocuradores do Ministério Público que se manifestem nessa direção, agentes da Polícia Federal e, principalmente, delegados da Polícia Federal que são partes dentro do processo e que estão agindo. Eu volto a dizer, o texto da lei, o texto da lei fala funcionário de um governo estrangeiro responsável por ou que execute diretamente a qualquer momento qualquer ato contra um cidadão dos Estados Unidos. Qualquer ato. qualquer um de nós aqui que for censurado se essa lei for aprovada passa a tornar impossível, inadmissível ou deportável se estiver nos Estados Unidos qualquer um desses. Entendam, é uma porrada. É uma porrada. É uma pancada. É uma coisa que, não só para o Brasil, isso muda o jogo para o mundo todo. Embora o foco da lei seja o Brasil, embora, claro, o outro exemplo flagrante é a violação dos direitos do Elon Musk, que é o caso citado aí. Os direitos do Elon Musk sendo violados. E, quando você começa a mexer com gente graúda, você começa a colher as consequências de mexer com gente graúda. Os direitos do Elon Musk foram violados diante dessa lei. e essa lei é retroativa. Ela retroage. Porque a violação é constante. Se ela está em curso, ela é... Volto a ler o texto da lei. Qualquer estrangeiro que, enquanto atuava como funcionário de governo estrangeiro, foi responsável passado ou executou diretamente a qualquer momento, qualquer ato contra um cidadão nos Estados Unidos localizado nos Estados Unidos. Todos, qualquer, a qualquer tempo. É uma lei extremamente abrangente. Extremamente abrangente. tem uma lei gratuita. Tchau, Obrigado.